Olá, muito bom dia para você. Deve ser analisada em agosto, depois que os ministros do Supremo Tribunal Federal voltarem de férias, o pedido de inconstitucionalidade sobre o preço mínimo do frete. O pedido partiu da CNA, que é a Confederação Nacional de Agricultura, que argumenta que o tabelamento vai contra a livre iniciativa e a concorrência de preços. Enquanto isso, muitos negócios do agro estão parados, ou porque o custo de logística aumentou, ou porque os contratos deverão ser renegociados. Será que esses atrasos poderão refletir nos números da próxima safra? Esse é o comentário de hoje do nosso economista especializado em agro, o Eduardo Dyer. Oi, Ju, oi, pessoal. Não é que vamos ter um reflexo na próxima safra, nós já estamos tendo problemas imediatos. Todo mundo sabe que houve uma redução da perspectiva do PIB, do Produto Interno Bruto. Todo mundo sente, quando vai ao supermercado, já um aumento da inflação, que incorporou esse problema do frete. Vamos relembrar, a agropecuária é uma atividade sazonal. Ela depende do tempo, do clima. E tempo, particularmente, dentro do ano, você não consegue estocar. Não adianta eu querer mudar o Natal da noite do dia 24 de dezembro, vai ser sempre assim. A safra é a mesma coisa. O que o povo faz? Antecipa as suas compras. O que aconteceu com esse problema de tabelamento de frete? Desestruturou todas essas relações que já estavam acertadas. A indústria de insumo vende posto na fazenda, vende o produto entregue na propriedade. Ora, os fretes tinham sido calculados de uma forma que agora não consegue se cumprir. Está se discutindo, então, renegociações de toda a espécie. As entregas de insumo, seja calcário, fertilizante, defensivo, semente, acontecem fortemente no segundo semestre. 60% é no segundo semestre. Logo, nós vamos ter mais consequências de aumentos de preço e de inflação. Mais do que isso, juridicamente, tem uma tsunami de adins chegando em Brasília. A medida provisória foi aprovada agora, no dia 11 de julho, a toque de caixa. Levou quatro horas entre o Congresso e o Senado. Não aceitou nenhum destaque, não aceitou nenhum comentário adicional ou exclusão ou inclusão de capítulos. Logo, a tabela da NTT, que é o que está sendo discutido, ficou para agosto. Nesse intervalo de tempo, nós estamos nessa discussão e nessas dúvidas que acabam prejudicando o andamento do agronegócio e a atividade, tanto do caminhoneiro como da agropecuária. Vamos relembrar que o foco disso é, era e continua sendo o valor do diesel. Toda essa discussão ainda está longe de ser equacionada e terminada. E falando em inflação, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, teve alta de 1,26% em junho de 2018. É o maior índice mensal de inflação registrado desde janeiro de 2016. Entram nessa conta energia elétrica, combustíveis e foi a alimentação o item que mais pesou. Os motivos seriam o aumento dos preços das commodities, que são negociadas em dólar, e também a alta provocada pelos dias de desabastecimento. E o índice mensal divulgado pela CEA GESP também entra nessa conta. O Agrojornal conversou com o economista da Central em São Paulo para saber como os preços dos hortifrutis, dos produtos perecíveis, se comportaram no primeiro semestre de 2018. Pois é, amigos do Agrojornal, aqui também não foi diferente. O índice CEA GESP, que mede a variação de preços de uma cesta de 150 produtos, apresentou alta de 2,56%. A maior parte dessa alta ficou restrita ao primeiro trimestre, porém a greve dos caminhoneiros também influenciou, fazendo com que alguns produtos, principalmente os de fora do estado, também aumentassem. A tendência daqui para frente, com temperatura mais amena, pouca incidência de chuva, é redução dos preços praticados. Então a CEA GESP reflete um pouquinho o que vai acontecer no IPCA. Primeiro o preço acontece no atacado, para depois acontecer no varejo. Então a tendência daqui para frente é redução, aumento do volume ofertado e redução acentuada dos preços praticados até o mês de dezembro, quando tem início o período de chuvas e aí esse quadro então se inverte. A redução de preços daqui para frente favorece os índices inflacionários e o consumidor final, porém o produtor rural vai sentir, ele vai ter a rentabilidade diminuída e vai investir menos na produção no médio e longo prazo. Vamos ver agora o que está valendo a pena comprar essa semana, os produtos que estão na época e tem preços mais atrativos no atacado da CEA GESP em São Paulo. Os produtos com preços em baixa são maracujá azedo e maracujá doce, goiaba vermelha e goiaba branca, marmão formosa, morango comum, laranja pera, laranja lima, banana nanica e banana prata, tomate carmen, tomate italiano, cenoura, couve-flor, batata lavada e também a batata escovada. Já os produtos com preços em alta são o abacate avocado, uva rosada, caquifuio, maçã fúgia, maçã importada, pera importada, abobrinha italiana e abobrinha brasileira, pimentão vermelho, chuchu, quiabo e também o brócolis comum. Agora uma reportagem que vai adoçar o Agrojornal. Ela chegou ao Brasil nos anos 50 e já fez parte da lista de frutas exóticas, mas a produção aumenta ano a ano. Você já experimentou ou ouviu falar da temoia? Eu fui à cidade de Jarinu, que fica a 100 quilômetros de São Paulo e faz parte do Circuito das Frutas. Conhecer mais sobre a temoia, que está em plena colheita. Numa ensolarada manhã de inverno, visitamos a propriedade da família Ferrara, que fica em Jarinu. Antes de começar o trabalho no campo, uma voltinha para conhecer melhor a propriedade. Seu Sérgio cultiva frutas há mais de 30 anos. E nessas terras, a ameixa, um dia, já foi a cultura principal. Jarinu já foi a cidade da ameixa. O que aconteceu? Foi dizimando por causa de uma doença chamada, o nome chilela fastidiosa. A bactéria. Que entupia os vasos da planta e ia secando de cima para baixo e foi acabando. Ficou a lição que é preciso diversificar. Hoje a família planta maracujá. Cultiva também essa tangerina desenvolvida no Japão, que a gente fez questão de dar uma paradinha para experimentar. É uma mexerica sem semente, extremamente saborosa. Olha que linda. Já essas árvores são de pêssego. Durante o inverno, perdem totalmente as folhas, caducam. Estão aparentemente adomecidas, mas a gente consegue ver o comecinho da floração, dos frutos que serão colhidos a partir de outubro, novembro. Mas o trabalho que viemos acompanhar é entre os pés de atemoia. A atemoia é uma anonácia da mesma família da pinha, do araticum, da graviola. É uma fruta híbrida que surgiu do cruzamento entre a pinha, muito cultivada nas regiões de clima quente do Brasil, com a xerimóia, que é um fruto nativo das regiões andinas, no clima subtropical. Ela tem casca dura, enrugada, polpa branca e é conhecida como leite condensado natural. É uma fruta extremamente doce, pouca semente. Então, quem prova, adora. É muito gostosa, muito saborosa. É tão doce que na escala BRICS, utilizada pela indústria de alimentos para medir a quantidade de açúcares, a atemoia aparece com 25 até 30 graus. Uma banana bem madura, por exemplo, chega a 22 graus. Seu Sérgio e o filho Luciano conheceram essa fruta exótica durante um dia de campo, há mais de 10 anos. Decidiram investir. Aproveitaram a estrutura de irrigação já existente. Hoje, eles têm 1.800 pés da variedade Thompson, em 2 hectares. O cultivo exige cuidados, preparo do solo, adubação, irrigação e controle de pragas e doenças. Quem quiser ter um pé em casa, tem que tomar cuidado com a broca do tronco. E é uma planta que gosta de água, de bastante matéria orgânica no solo e um clima ameno. Por isso que ela se adaptou muito bem aqui em São Paulo. Uma árvore produz de 100 a 150 frutas. Já o tamanho, no ponto de colheita, pode variar bastante. Essas três foram colhidas do mesmo pé. Para o mercado, o ideal seria essa faixa aqui, de 400 a 500 gramas. Ela chega a dar um quilo, até mais de um quilo. Só que isso aqui já é um pouquinho fora de padrão para as donas de casa, acho que um pouco grande. Isso aqui é ideal para uma pessoa comer, né? Muito graúda, a turma não consegue comer uma sozinha. Aí, põe na geladeira, estraga, acaba jogando fora. São Paulo é o maior produtor de atemoias do Brasil, com 43% da produção. Com a popularização da fruta e liquidez para o produtor, a área plantada aumenta a cada ano. E o exemplo encontramos aqui mesmo. A área plantada também está aumentando. Onde tinha pêssego, crescem novos pés de atemoia. Esses aqui vão começar a produzir daqui a dois anos. A colheita vai de maio até o final de agosto. É uma alternativa de produção e trabalho na entre safra do pêssego. Nos meses que antes a família ficava ociosa, agora enche caixas e mais caixas de atemoia. Dá um retorno, porque é uma fruta ainda pouco conhecida. O potencial de consumo dela, acredito que vai ser muito maior. É uma fruta muito saborosa, muito doce. Então, eu acho que é um bom negócio. E uma pesquisa realizada pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, em Campinas, descobriu que a atemoia tem algumas dosagens de antioxidantes e também compostos anti-inflamatórios. E que a casca possui 10 vezes mais nutrientes do que a polpa. Agora os estudos continuam para descobrir como esses bioativos poderão ser usados nas indústrias farmacêuticas, de cosméticos e também alimentícia. E o AgroJornal fica por aqui. Lembrando que você pode rever entrevistas e reportagens do nosso canal no YouTube. Segue a gente lá. Obrigada pela companhia. A gente se encontra semana que vem com um abraço especial a todos os agricultores. Afinal de contas, dia 28 de julho é dia do agricultor, viu? A gente se vê. Tchau!